Após 5 anos, o ciclo de Rodrigo Caio no Flamengo está perto do fim. O vínculo do atleta com o rubro negro se encerra no final dessa temporada, e ele estará livre para assinar com qualquer outro clube. Com bastante antecedência, o Flamengo divulgou que o zagueiro não faz parte dos planos para 2024. A sequência de lesões sofridas pelo atleta desencorajaram a diretoria. Mesmo demonstrando estar totalmente recuperado, o ex-defensor da seleção brasileira não conseguiu mudar a opinião da cúpula flamenguista. Diante disso, clubes do futebol brasileiro colocaram Rodrigo Caio no radar. O primeiro foi o Cruzeiro, que acenou com um contrato de produtividade. Isso não agradou ao atleta, que preferiu aguardar outras oportunidades. Agora, surgiu o interesse do Inter de Porto Alegre, que pretende levá-lo para o Beira Rio. As tratativas estão adiantadas, e o martelo deve ser batido nos próximos dias ou horas. Rodrigo Caio foi revelado pelo São Paulo, e Dorival Júnior gostaria de contar com ele na próxima Libertadores. Porém, o zagueiro prefere seguir outro destino a voltar às origens.